Tem uma explicação, por que aconteceu, que convulsão foi essa no dia da final de 98? Olha, deve ser algo realmente ligado ao estresse, mas cientificamente nunca encontramos nada que pudesse ligar, que pudesse acusar um acontecimento, uma convulsão ou qualquer coisa. Depois de muito tempo eu continuo pensando que eu fiz a coisa certa, de ter sido corajoso de querer jogar, mesmo sem saber o que podia acontecer, mas eu já estava garantido que não tinha nada de grave, porque eu fui no hospital, numa clínica, fiz todos os exames para garantir que minha saúde estava em ordem. O Zagallo não teve nem opção. Imagina, eu cheguei da clínica e o Edmundo já estava escalado, nada contra Edmundo, nada contra ninguém, mas eu tinha o meu espaço, eu tinha conquistado o meu espaço e provei que eu não tinha nada de grave, nada na minha saúde. Então, eu fiz, eu cheguei no estádio, eu não falei nem com ninguém, eu fui direto para o meu armário, peguei a roupa, troquei, eu vou jogar.